Por falar e me chamar, Camila, muita gente perguntando sobre o seu casamento. Tem três perguntas. Primeira pergunta, quando será? Se a data já é marcada. Segunda pergunta, se eu vou ser madrinha. Terceira pergunta, se eu vou cantar. Somente assim, só essas três. Você não sabe o caos da minha vida. Porque tu comentou na minha foto, falando que queria ser madrinha lá. Todo lugar que eu vou, a Juliette vai ser sua madrinha? Aí já aparece que a Juliette vai ser madrinha do casamento da Camila de Lúcia. Fico, gente, eu nem falei com a gente. Mas eu boto logo a pressão. Mas então, o que acontece? Eu fui pedida em noivado. Cadê o meu anel de noivado? Não, tá aqui. Porque ficou largo e eu tô esperando o seu Matheus trocar o meu anel. Matheus, Matheus, tu se orienta, Matheus. Olha a menina, ele tá aqui deitado. Ele fechou até o olho. Fechou seu sonso, Matheus. Olha o sonso. Pois não bota o olhar aí não, viu? Enfim, ele vai trocar. Mas a gente tá conversando ainda sobre o DAP, porque, por exemplo, tá numa correria e eu tô resolvendo várias coisas. Ele também tá vindo aí também cantando e tudo mais. Eu não quero saber. Eu só quero saber que eu vou pro casamento. Mas então, assim, está aberto o convite. se você quiser. Quero... Quando tiver a data, que ainda não tem, aí eu já vou falar pra você colocar na sua agenda. Que provavelmente você só deve ter a agenda aberta em 2029. Não, pra você está sempre aberta. Mas eu me convidei, né? Por livre espontânea. Pressão, Camila aceita. Não, eu quero, é. Mas eu tenho que ver se você vai querer. Vamos lá. Mas aí tá na sua data. Mas em breve vem aí. Vamos lá. Agora eu tenho uma pergunta também. É porque eu não... Que você pode fazer. Obrigado.